Oi gente, começando mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou estar mostrando o lago da minha cidade. Cuida do meu vídeo, dê um like e não esqueça de se inscrever no meu canal. Estou mostrando o lago da minha cidade. Tinta filmo caminhada. Eu e o meu marido. Obrigada. Agora eu vou mostrar para vocês o lago da minha cidade. Aqui no lago também tem banheiro feminino. Banheiro masculino. Aqui tem os banquinhos para estar sentado. Aqui tem o lençol. E aqui tem o que vaihhh. E aqui tem o meu rango também. E aqui tem o meu rango. E aí tem a minha cidade. E aí tem o meu rango do meu rango. E aí tem o meu rango de fio. E aí tem o meu rango. E aí tem o meu rango. Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Nessa parte que tem um lago menorzinho, ali tem umas pessoas pescando, aqui tem a parte de ciclistas, estão andando, e a parte de terra, os pedestres. Bastante área verde. E as pessoas estão caminhando. E as pessoas estão caminhando. Para estar sentando aqui em volta do lago. Na outra parte lá, eu vou estar mostrando, tem a parte de fazer exercício, tem a parte das crianças, tem patinhos também. Aqui, aqui. 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 Eles vão subir. Vai dar a volta Daqui dá o início do lado Aí ele sai pelos dois campos, ali em cima tem um açude, que é particular, é a área Agora aqui já começa o lado municipal Vai até bem lá na frente, ele é bem extenso também Porque lá na frente, depois termina, já é a pista aqui em cima São as casas Aqui é o parque do lago Aqui tem gente que usa para fazer, sair fotográfico de gravidez, de noivado Tem batismo também na água Aqui nessas partes que é mais baixinha Aqui igrejas evangélicas, vem para estar batizando as pessoas que aceitam Jesus O marido já está abrindo na frente Olha umas pessoas, não vou filmar porque estão podendo sair fotográfico de gravidez Aqui é tudo terra, umas folhas secas Aqui na frente tem mais patinhas Aqui na frente tem mais patinhas Aqui tem gente que usa A uma animada que faz pir lassen Aqui tem apenas algumas providências O que fazia felicidade a Kö waving rádio Aqui tem situação Aqui depois da cara Amém. Amém.